Isso mesmo, Mitrute. O delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial aqui de Francisco Beltrão, doutor Valdeires Scalco, está nos deixando. Ele foi convidado para assumir a Divisão de Crimes contra Patrimônio Público de Curitiba e vai seguir para lá na próxima semana, após quase cinco anos chefiando a delegacia aqui de Francisco Beltrão. E é com ele que vamos conversar agora. Doutor, primeiramente, parabéns por essa promoção do senhor, digamos assim. E o senhor deixa um bom trabalho aqui, com números positivos, né? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu saio bastante satisfeito aqui da região sudoeste. São cinco anos praticamente aqui à frente da 19ª. E, de fato, nesse período aí os índices de criminalidade e de violência diminuíram em nossa região. A exemplo dos homicídios, que são crimes de tamanha gravidade, que reduziram aí drasticamente a casa de 60%. E mais que isso, eu reputo até mais importante, os índices de solução desses crimes que são aí na taxa, ou seja, ultrapassa a casa de 90% de elucidação. Assim também como os crimes contra o patrimônio, que tiveram acentuada a redução. Então, eu tenho só a agradecer aqui pela ajuda de todos, mas em especial dos nossos policiais civis e militares, pessoas comprometidas, abnegadas, cada um na medida de suas possibilidades, ou, aliás, ultrapassando e muito as suas tarefas diárias, fazendo aquele algo a mais, de certa forma, aí facilitou a minha gestão aqui à 19ª. Então, eu saio bastante satisfeito, porque, de fato, acho que a nossa missão foi efetivamente cumprida e nós, de uma forma geral, ajudamos aí a melhorar a segurança pública da nossa região. Como que é o trabalho que o senhor vai desempenhar lá em Curitiba? É uma divisão especializada da Polícia Civil lá em Curitiba. Ela compreende quatro delegacias especializadas, que são as delegacias de furtos e roubos. A delegacia de furtos e roubos de veículos, a delegacia de furtos e roubos de cargas e a delegacia de estelionato. Todas essas delegacias têm os seus delegados titulares e os seus delegados adjuntos e toda uma equipe de investigadores e escrivães. E nós vamos, então, a partir de, provavelmente, já a partir da semana que vem, vamos buscar a coordenação do trabalho dessas delegacias, buscando efetivamente a prestação, ou seja, a continuação da prestação de um serviço de excelência também na capital paranaense. Para a chefia aqui de Francisco Beltrão, já tem um nome? Como que está esse processo? Depende ainda da aprovação da direção da Polícia Civil. Nós temos algumas indicações, uma delas, sobretudo, mas aí cabe a direção da Polícia Civil a indicação, formalizar a indicação desse novo delegado para assumir a que é 19ª. Perfeito. Obrigado. Então, eu conversei com o doutor Valdeires Scalco, que agora deve assumir a divisão de crimes contra o patrimônio em Curitiba na próxima semana. Com você, Mitruti. Com você, Mitruti.